Quatro selos nem adianta esperar mais, né? Agora... OOOFAAA! Lá vamos nós de summons again! Quero baixar o... Enfim, todos os summons, você tomou, né? Você pegou o Jnobi da onde? Ó, a meta aqui, velho, vamos lá ver lá pra vocês. A meta aqui nesse banner. Eu já tenho ultimate dos caras, praticamente um padona. Dominata é level 15, se eu quiser eu deixo do Naruto level 15 também. A antiga, né? Mega rara. Cara, eu quero pegar só as quatro selos da Mitch Break, mano. Se eu pegar, talvez eu já pare. Vamos ver, manda sorte. Boa sorte, Anisei, obrigado. Vamos lá, obrigado pro Superchat. Matheus, é nóis, Felipão. Salve. Como não é salve, velho? Eu pedi sorte, não salve. Ai, mestre, quer testar o Renato? Eu disse salve. Vamos lá então, vai. Hã? É, a Renatinha tá pronta, hein? Vamos lá que o NXB me sorri, é. Bom azar. Não, tem que falar só, ruim azar e boa sorte, tá ligado? Vamos lá. Só pra deixar bem claro, cara, que eu quero, tá ligado? Eu prefiro o Naruto, mas eu quero testar o Minato também. Entendeu? Oh! Já começamos daquele jeito. Quatro estrelas? Podia ser a nova, hein? Só pra dar aquela moralzinha. Vamos lá, vamos lá. Isso vai. Yes! Yes! Já começamos a tremer. Beleza, três estrelas. Três estrelas. Nossa, duas cartas iguais, meu Deus. É, quatro estrelas tá na conta, rapaziada. Dá pra brincar com essa quatro estrelas aqui já? Mentira. Que mal é mentira, velho? Seis por cento, se eu não dropar eu fico louco. Vamos lá. Segundo step do primeiro round. Carol, muito obrigado. Top do fã. Bora, 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 bora. Gastei três caras no Minato, completei Limit Break mais zero. Mais zero? Ult level 15, Naruto Limit Break mais três, falta ult. Tenho setenta medalhas, compro check, Limit Break Minato. Agora se apertou eu, hein? Acho que eu iria de ultimate. Não sei, velho. Oh! Quatro estrelas de novo. Essa aqui é a quatro estrelas mais, né? Vem, Naruto! Nossa, Itat-san, cara. Nossa, é antiga ainda, velho. Pelo amor de Deus. Não dá pra reclamar, não, porque essas cartas aqui, velho, dá pra dar aquela lupadinha, né? E acumular experiência, tá ligado? Quando tem cartas repetidas, ele comemora, em vez de achar ruim, beleza? John. Boa sorte, Francisco. É nóis, mano. John. Bora, bora, bora. Gastei mil gemas e vim nada de bom. Mariuszé Barbosa é pai, hein? Milão pra não vim nada. É foda, cara. O jogo é muito... Ele é muito... Aí, pra você ver, é muito malandro, muito meme. Não, velho. Não é essa, cara. É a parteira da antiga, da bocada. Vamos lá, quatro estrelas de novo. Vamos lá, rapaziada. Por favor, mano. Não esse Naruto. Nossa, tá caralho. Naruto cai, que é uma carta boa, mano. Pra quem não tem essa, que é uma carta boa, hein? Caso vocês pegarem ela, sintam-se felizes. Carta boa, mas é boa mesmo. Não, ó... Opa! Aí, pra você ver, mano. Aí, pra você ver, cara. Carta nova do Toby. Interessante. Já gostei, já, mano. Carta nova do Toby. Snoop Story... É... Rekit. Ó, Minatão de novo, cara. Minatão de novo, mano. Olha lá. Tá vendo? Não tinha, cara. Da hora, cara. Da hora. Já dá pra usar ele? Essa carta é muito boa do OBT. É mesmo? Aí, pra você ver, ó. Já tô gostando. Beleza, aqui é uma 4 trilhão mais de novo. Again. Peguei essa carta do Toby também. Ó, então, mano. Agora tá começando a adicionar o Snoop Story Rekits aqui também. Nos banners. Que ele deu no TX. As duas eram antigas. Aí... Nossa, aí é paia, velho. Aí é paia pra caramba. Ó, brilha aí, mano. Brilha do jeito certo, velho. Aí, mano. Só 4 estrelas lavourando? Vem a... Passeio do Naruto nova! Nossa, achei que era, mano. Achei que era. É que a carta ali também é da hora. Mas não é a que eu quero, não. Eu já tenho ela, né, velho? Ó, Gai. É um... É um sinal, mano. Mês que vem, Gai. Rekits. Essa aqui é nova? Yes! Yes! Essa carta aqui é da hora, velho. Essa carta aqui é brava. Beleza. Beleza. Agora tem que dropar a... Ô, tá louco. Não tá vendo Limit Break. Mano, só porque eu falei, eu ia vir agora. Bateira top demais. É, é pra você ver, mano. Ó, é pra você ver que dá hora. Brabo. Vai gastar 3k. Se eu gastar 3k, você vai repor a minha assistida no beat. Shiloh. Filho, eu tenho que gastar pouco, mano. Não vou ficar gastando bastante, não. O Sasuke e o Wanderin que tá batendo na porta, velho. Yes! Yes! Porque esse cara não é garantido, né? Vem a Limit Break de um dos dois. Já fica bom, mano. Já fica legalzinho. Não! Não, velho. Beleza. Ó, tenso, né, velho? Cara, veio a Ultimate antiga, mano. De 1915. 400 nem adianta esperar mais, né? Agora... Qual que é um dos dois, mano? Yes! Yes! Vai pegar uma OutX nesse Samus. Quer ver, ó, o cara. O cara tem uma bolinha de cristal da Premi. Aproveita e já divide com nós. Minatão tá na conta. Só falta a Limit Break dele. Boa. Yes! Yes! Olha que beleza, hein? Pô, parece que o... Não parece um canhãozinho isso aqui mesmo, cara? Tipo, assim, um canhão, tá ligado? A boca da Corona é um canhão. E ele tá... Aquela bola ali é a bola do canhão. Nato tá esperando pra jogar ele pra frente, tá ligado? Tipo, o pica-pau. Quando o pica-pau entra dentro do canhão e... Tá ligado, né? Tá ligado, mano. Beleza, bora. Bora, 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 bora. O que você falou? Eu falei que vinha a OutX. Mentira, vanglei. Falou? Arte muito linda. Tá, agora nós vamos buscar a Limit Break, né, velho? De bola de canhão só tem você na tela. Verley, vai pro TV, mano. De língua branca só tem o C também no chat, né? Ô, vai virar a Limit Break, ó. Vai virar a Limit Break, amarelinha. Amarelinha. Ah, que isso é, velho, ó. Que isso é... Tá louco, mano? Esse Minatão tá gostando de mim, hein? Ele tá cantando a camiseta, só tô te querendo. Vou começar a juntar o Shino, que era muito Sasuke Wanderling. Ô, nobsz, vai dar bom. Noob GG, falando nobsz, nada a ver, cara. Noob GG. Não consigo ver a cara da Kurama naquela imagem. É, ele tá na frente, mano. O cara entrou na frente, mano. Só pra tirar foto. Para de vir com a estrela, cara. Que porcaria. Ô, eu joguei, ó. Na moral, né? Você não vai zoar, não, né, cara? Não pode ficar gastando aqui, não, cara. Vem só a Limit Break, eu paro, mano. Limit Break 2, eu paro. Se vier a Limit Break de um personagem aqui, eu vou lá e pego na Exchange e acabou, mano. Não tomo mais, tá ligado? Eu tenho que ser econômico, rapaziada. Não pra ficar gastando, não, mano. Menos cinco carros, rolou. Tem parceirinho também, cara. Beleza amarelinho, vai. Então tá amarelo. 2.5% chance. Yeah. Pra qualquer um dos dois, mano. Tá bom. Vai. Tá garantido, rapazão? Já era. Já era, mano. É nóis. Que beleza. Já deu bom, que a Minatau tá completa. Mas o Naruto é o que é o meu, velho. Você tem que gastar mais. Eu tenho que pôr tudo isso em três meses. Ah, mas tá louco três meses. Isso mês que vem vir personagem da hora. Eu vou ter que sumorar de novo, mano. Lucão, sortudo. É verdade. Vamos lá, mais 450? Quer dizer, mais 450 aqui? Vai, ó, se não é tirar... Vamos ver o que a gente vai tirar. Se eu tirar o Ultimate Naruto aqui, velho. Ó, acabou. Acabou. Que eu pego na Exchange lá, a Limit V dele garantida, velho. Vamos lá. Agora vem o Naruto, o Carol Torce pra nós, velho. Vai logo, filho. Ó, ó. Quer ver? Quer ver? Ah, não, mano. Não, mano. O limite Break de um dos dois já é. Vai. Boa. Nossa, deu bom demais, cara. Deu bom demais, velho. Nossa. Ô. Agora começou a dar mal demais, velho. Vamos lá. Ah, mano. Não adianta falar, né, mano. Se você elogia, o negócio parece que inverte do lado avesso. É. Ô. 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 Que da hora. Que beleza. Eu ia xingar, mano. Eu ia xingar, cara. Na hora que eu vim o Trumpede, eu... Ô. Nossa, velho. Ô, louco, velho. Depois de milhões de anos, ele veio, ele veio, velho. Mateu. Caralho. Faz quanto tempo que eu tô gravando seu teammate, velho. Nossa. Eu fiquei feliz agora. Ele tá tipo assim, ó. Tá ligado? Que isso já tá simulando. Ô, não. Você chegou atrasado, rapaz. Vai. Faz meia hora, velho. Tá aqui, já, cara. E aí, rapaziada. Já era. Deu bom, né? Deu bom, né? Eu tomei seu Naruto. Mano, não faz mal, não, mano. Tá ligado? Já deu bom demais. Ó, agora eu já paro, né? Agora eu... Ó. Vamos parar, né? Vamos parar? Chega de gastar aqui, né? Chega, chega, chega. Deu bom demais, velho. Cara, ó. Ficou faltando só o teammate do Naruto, cara. Por que que eu vou querer o teammate desse cara? Né? Ó. Vamos ser muito gente boa. Vou fechar o round. Beleza? Aí, ó. Aí já era. Eu não gasto mais. Aí a gente vai lá. A gente tem que usar a cabeça, cara. A gente vai lá. O que que a gente vai fazer? A gente vai lá. A gente vai jogar a San depois, né? Tá ligado? Aí eu vou pegar os tickets. Aí com o ticket eu vou ali e sumon. Vai criar o teammate do Naruto. Então eu não preciso gastar mais nada, entendeu? Ó. Ah. Eu tô ficando pobre, mano. Tô ficando pobre já, velho. Não, ela tá com cinco caras, velho. Ó, o Rafael tá na área. O Fornidário, sumidão. Ah, só eu li pra dar uma piadinha do cara. Não, meu Deus do céu. Seguir o ultimate agarrar do Naruto, o cara é bem... Ó, veio o óbito, cara. Na moral, o que vinha aqui é lucro, velho. Meu Deus do céu. O que que é isso aqui, velho? O cara acaba que sabe que o que que vinha é lucro, né? A primeira cara que dropa, o cara reclama. Vai. Isso, boa. É bom que eu fico mais econômico. Não preciso... Ó, tá louco, velho. Tá louco, mano. Ih, você vê que belezura, cara. Yes! 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 Podia ter uma mega rara pra nós, hein? Não achar ruim, não, hein? Mega rara. Meme. Tá bom, mano. Tá bom. Beleza. Te limpa. Mano, te limpa. Ó, deu bom, né? Falta ult, mestre. Ó, peraí, vamos, vamos. Peraí, vamos. Deixa eu falar esse negócio que é bike drop aqui, né, velho? Vai que eu tenho sorte, mano. Beleza. Calma, rapaziada. Ó, vamos usar a cabeça agora, mano. Eu posso esperar um pouco. Mil e cem ninguém fala mais um ar. Mas com mil e cem eu vou ficar pobre, mano. Vou ficar com mil e pouquinho de snowbit, mano. É muito pouco. Ah, mano, aí você vê, velho. Aí você vê. Falta ult, não. Falta ult. Isso é verdade. Um pouco mais um ar. Vamos mais cenzinho. Vai que dropa aqui. Aí eu já fico de boa. Beleza? Ah, não, mano. Não, eu queria guardar pro mês que... Eu queria guardar pro mês que vem, velho. Não, peraí, mano. Calma, calma. Tá tudo bem. Calma, tá tudo bem. Vai, vem agora. Brilha essa bosta aí. Peraí, calma, calma, calma. Por favor, dropa mega raro, mano. Boa. Droga. Não vai vir, mano. Enquanto eu não gastar os 3,3 anos, não vai vencer ultimate Naruto. Eu vou gastar porque é Naruto Kurama. Naruto Kurama faz tempo que ele tem que ser forte e agora ele tá forte e tem que aproveitar. Vai se arrepender. O Matheus já era, mano. Nossa, eu vou me arrepender de novo, cara. Eu vou me arrepender de novo. Por favor, brilha bonito. Rejeita, rejeita. Paca, trela. Porcaria, velho. É mesmo, né, velho? Olha o FCV 3,4,3, mano. Ah, já era, rapazé. Porque você é fã. Não, essa é a versão do Naruto, tem que ser forte, velho. Pô, e se vier essa QM esse ano que vem, mano? Que vem o ano que vem, não. O ano que vem, tá, louco. Essa QM esse mês que vem. Claro, pior que eu vou gastar muito. Eu não posso ficar gastando, não. Eu vou ter que gastar nos troncos, velho. Que bosta, hein? Por favor, mano. Para de graça. Vem, Megahara, hein, velho. Yeah! 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 No, velho! Xiu! Uuuuuh! Uuuuuh! Naruto, hein! Naruto, aaa! Aaaa! Foda demais, né, velho? O jogo engana a gente demais, velho. O que vai dar, mano? Fazer pra eu trocar essa boss. Ainda bem, ó. Madarinha já tá no mais 7. Ó, foda. A mão do Minato. É, a mão do Minato. Calma aí, meu querido. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Calma aí, onde você vai, mano? Efeito de pessoa, onde você vai, cara? Você tá muito crente se eu não conseguir as coisas aqui. E eu vou. Eu vou garantido. Se você não quer vir na base da raça, eu vou no garantido, velho. Level 8 já é bom. Verdade. Level 8 já é bom, mano. Comprar útil na loja. Vai ser o jeito, hein. Vai ser o jeito de comprar na loja, mano. Comprar na loja com 3,300. Não, mas eu quero esse Naruto, velho. Os caras estão falando tão bem dele que eu vou atrás dele. O mês que vem eu vou esquipar completo, mano. Vocês não pegam outro ano, mês que vem, mas nem pagando. Duvida? Duvida lá pra mim? Vixe, meu Deus. Fiz só ladeira abaixo, hein, mano. Fiz só ladeira pra banda de dentro. Ó, 1.700 Snobits, velho. De 5K, velho. Você tá reclamando a trofa. Pelo menos eu consigo pegar o cara. Dá pra fazer o team só de Naruto. Dá. Dá pra fechar um team só de Naruto agora. O jogo marcou pra gastar? Marcou pra gastar? Ó, se for 5 estrelas, rejeita. E vira 6 estrelas. Ó, sapinho. Eu não vou reclamar, não. Que você já fez uma boa paróis. Dá pra você ver, mano. Mais 2, cara. Mais 2? Mais 2, né? Que belezura, cara. Muito bom. Ou seja, que eu economizei. Tá ligado? Interessante. Bem que já tá no level má. Também não adianta nada. Level 15, eu falo. Ó o morro na cara. Beleza. Esse nózinho foi bem memezinho, hein, cara. Começou mó bem o Salmos. Quando veio, começou a dar pra trás, hein. Só mostrar pra vocês. Lapdex aqui, ó. Minatron ficou desse jeito. Beleza? Esse aqui é pra finalizar o vídeo. Pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Não tá buildado totalmente certinho, mas tá bom, né? Minatron ficou level 10, né? Level 10. Só pra você ver, mano. Só na experiência do amor deles, hein. Perfeito, rapaziada. Filézinho. Minatron mais 2. Pá. 19 cais de poder. É foda tu, tá ligado? Depois eu vou... Fih, depois eu vou deixar... Fih. Zive só. Depois eu vou deixar filézinho, cara. Mas por enquanto é... Tá free to play, né? Tá free to play. E, cara, é a cereja do bolo, mano. Esse eu não posso deixar pra mostrar, né? Cerejinha do bolito, ó. Finalmente, velho. Opo, rampage. Vou fazer play com ele, nem com o Quentif.